Arrajei o casamento, eu fiquei na mesma vida Não chore, não vou Que amanhã nós vamos casar, pra que chorar? O quanto vai tomar? Eu fiquei com um menino, voltei pra roça Quando chegou na roça, queria botar os meninos lá na casa dos outros Eu digo, meus filhos vão estudar, mas na casa dos outros não vai mais Aí o José disse, aí vai acabar tudo Porque vai pra Canaã, e a Nireza vai internar com mulher Vai pra Canaã, eu digo, eu vou pra Canaã Aí não tá a casa dos outros, eu não vou Aí a Nireza ficou na casa, que é de Neus arremando o ovo lá em cima A Nireza Ramana, a Nireza Sampaio 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 Alugou aquela casa que era de uma vena Era de Santa Vena, passou E a gente toma rabanho no beco Entrou uma casa e outra que não tinha Botar, a gente enchia os bairros de água pra dar banho E a gente toma rabanho no beco Que é de Vale hoje Era de Neste Aí Vainoga, passei um tempo ali, mas foi pouco também Vainoga e disse que ia vender aquela casa, que é aquela casa que o Valdi mora hoje E ela ia construir a casa que era mais nesta e comprava aquele banheiro que ela ia vender Daí, olha a Nireza, compra essa casa na minha mão Daí eu disse, quanto é que eu quero nessa casa Daí ela deu o preço Daí eu digo, Germilei, vamo bora comprar essa casa Daí a gente ficar pagando a louca e o carro, a gente compra essa casa na mão de novo Germilei, ela não tem dinheiro pra comprar essa casa não Daí eu digo, eu vou comprar essa casa na mão de novo Aí pegou o carro, pegou o carro, pegou o carro que eu tinha Peguei peruca, eu tinha um carro de peruca Vendeu tudo Vendeu minha cela, deu uma andar montada, vende tudo Mas eu quero a casa Aí sempre foi Aí luntei, até Nireza vendeu essa casa, eu comprei essa casa A mão de nova Dois quanto parece? É, não sei nem quanto foi mais Eu sei que a gente vendeu tudo, Germilei arrumou um dinheirinho também A gente pagou essa casa, eu fiquei morando Aí a gente lutou, Germilei comprou um bar Foi trabalhar na Ernesto, não foi? Mais da Rio, mais Ernesto não Da mim? Foi outro Comprou um bar O que era de Luiz França O que era de dia de dia Era de dia de meio, meu pai comprou na mão de dia de meio Foi, mas era de outro Aquele bar Aí ficou mais da viva Não ia ser comprou na mão de meu pai Eu levantava, era umas 4 horas da manhã A rua tudo soluta Um delas falavam Um dia tu vai encontrar uma visagem nessa rua Eu levantava cedinho Pra ligar o balcão Pro balcão carregar Pra eu fazer picolé e sorvete Aprendi a fazer Com picolé e sorvete Germilei ficou com esse bar Fez uma merceariazinha no bar Aí ficou a gente vendendo Essas coisas lá E eu aprendi a fazer com gente Fui aprendendo Fazer pastel, fazer banana real, fazer pãozinho E fui, fazia todo dia Tinha um dia, né? Tinha um dia de leque Você encontra da esferra Isso, e a barriga Botava numa vitrine lá Enchiou Parava muito ônibus naquela época É Tinha parada de ônibus ali Ah, tinha um dia 14 Aí veio a cara de canar Copou uma paquina de leuço Não deu Aí peguei e fiquei Fazendo essas coisas Não, foi uma casinha de mil Aí quando Passou, passou Tem essa turma da roca Até hoje Eu tenho aquele caldeirão preto ali Foi Ela quer fazer Suco pra botar dentro Daí eu digo Esse caldeirão não vai dar Pra eu fazer suco não Que eu posso fazer Na Brasília Grande Eu fazia aquele suco gostoso de fruta E vinha a turma da roça de tarde Que ia pra lá De tomar aquele suco bem gelado E chupar picolé Sim Ah Ela não conhecia esse lado do guerreiro seu não É Minha mãe sempre foi Depois ela botou a lanchonete Botou Aí ficou Fazendo Menino Bracinho Como é Foi dela Ela comprou aquilo ali e construiu Dedé 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 É É Ela achou a lanchonete lá perto da farmácia Sim De marivada Ali que eu comprei A lanchonete em Sampaio Aquilo ali né E Fiquei lá toda a vida E agora eu quero saber a fase que você estava morando lá em Canaã Quando resolveu fazer um cenário Aí meu Deus E foi colega dos meninos Esse daqui virava um seu estudo Eu vou estudar também né Aí estudei 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 lá com a Ebeza Um pouco de tempo Daí fui fazer Edmissão Lá no colégio Aí quando eu vi Ela puxou a Moita também pra fazer Quando eu cheguei lá pra ver aqui pra ensinar Eu falei Ai que tanto de bestais botaram aqui Isso aqui eu já sei Eu não vou fazer não Aí eu fiz as outras coisas tudo e eu falei Mas tanto de bestais que botaram aqui Isso eu já sei aqui Que era um cara de coisa que botava de norte, sul, leste, oeste, essas coisas Era com o dia que ela começou Eu não me lembro Já foi mesmo É Agora eu queria ver se Por que que você encorajou de ir Porque eu botei meus filhos na escola Não, mas é que você não foi só Nesse período teve muita gente que foi E Jermirei ficou negociando pra cá e eu disse Eu vou estudar também Que ele se ilumava muito de Lelê Que estudava Que irmão didático Aquerava Lelê E Jermirei se ilumava Daí eu digo Vou estudar também Vou Eu ia ter dado até outras coisas Você fez o bom O ginásio todo não, né? Não, eu fiz, eu estudei, eu acho que uns três anos Segunda, terceira e quarta É a minha irmã que lembra muito É uma palavra até hoje que você, a turma, deu pra rir e você reclamou ainda De que? Eu, o que era de Tola que você ensinava era História Geografia Geografia ou História? Todas as vezes É Aí você fala uma palavra lá e eu não entendi a palavra Aí eu falei, repete professor Aí As meninas Deu tudo pra rir Aquelas meninas Seu dedé, né? Deu com E tudo Aquela colega meu Eu tinha um cabelão Cá embaixo Ele não tava pegado nesse cabelo Aí E eles gostavam de mim Porque eu prestava atenção E eles ficavam Que 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 cacá E eles queriam que eu ensinasse a ele Aí O professorzinho Deu aquela risadinha e falou Não é repete não Repite Repite porque foi uma fase interessantíssima ali se eu tivesse mais consciência do papel que a gente estava tendo aqui teria voltado uma turma de gente mais velha o senhor Antônio Téria chegou a ter vontade de estudar mas o que eu falo era a gente como meu pai, seu Monteiro que poderia ter entrado era um exemplo mas se contagiou ela foi, a Loíta foi Isaú Isaú pareceu aí João Pedro Rosa de Maroto Dona Aida porque ele quer ser ele não sabe que não mas tem que estudar na época era um obrão e chamava todo mundo não é ginásio ela tinha uma base que ela teve aqui aí foi fazer entendeu ela chegou a começar e foi interessantíssima aquela experiência primeiro pra mim assim de ver como você pode contagiar uma sociedade pra se interessar que engraçado que eu me lembro dessa época eu era adolescente mas eu me lembro dela e eu achava que bonito da parte dela ela indo pra escola mas ela tinha e vendo aquele pessoal mais maduro indo pra escola eu achei um negócio fantástico também e foi um curso à noite né Vildo sim que abriu à noite não tinha no ano que eu cheguei em Canaã aí eu consegui botar a primeira série de ginásio à noite aí foi João Lafayde e João Pedro Dunga que tinha parado de estudar Milton e Moeira acho que ele veio depois não sei se foi no primeiro ano não tinha Alaíde que morava lá e ele dava o Ivan você inteligente e o fato de colocar o ginásio à noite atraiu os que trabalhavam foi uma experiência que eu tenho assim como um rito nesse banco era assim eu tinha uma média com a média toda que a novela era rígida que tinha? é a média que eu tinha eles tiveram os dois mas ali foi foi um tempo muito bobo não era pra ele ter perdido o ano assim não tinha que ter e aquilo acabou naquele tempo ou tirava nota X ou perdona mas foi um período muito rico eu virei ficava com a Inácio do Oceano e eu cuidava no almoço mais cedo pra poder aproveitar e dar tudo eu vi pra o colégio na frente levei e dar aquela professora também aquela outra e uma não e uma era de matemática velha d'arte tem aquela outra magrinha comprida que mora lá do lado de Jalaquara Belilde Belilde eu começava os meninos iam pra escola com a outra e os outros subiam com eles já viriam o alvo cá embaixo pra não chegar tinha um dia quando eu ia no meio da ladeira ali ele chegava ele chegava eu tinha que descer pra botar a comida na mesa pra poder esperar ele terminar de comer pra eu guardar a comida quando eu subia eu subia chorando porque os outros já tinham e a porta já tinha fechado quando eu chegava lá os professores abriam a porta eu chorando porque eu chegava sempre atrasado tinha hora que morava perto do colégio tinha hora que já tava no meio de uma aula daquela arranjei o casamento eu fiquei na mesma vida e da ontem eu vi uma moça chorando de arrependida não chore não vou que amanhã nós vamos casar